Seja bem-vindo ao Service Tech, o seu canal de tecnologia e informação. Bom, no tutorial de hoje eu vou te ensinar como faz para você mudar a sua foto aí, o seu visualizador de imagens do Windows 10 para aquela versão do Windows 7. Bom, separa a imagem aqui agora e aí eu vou clicar aqui duas vezes. Bom, esse aqui ele abriu aqui e esse aqui é o visualizador padrão do Windows 10. Se você é igual eu que gosta muito da mobilidade daquele visualizador de imagens do Windows 7, aquele mais antigo, você pode estar usando essa opção aqui. Vou estar deixando esse código embaixo na descrição, você vai precisar de um bloco de notas, você vai aqui e gera um novo bloco de notas, você vai pegar aqui, esse texto eu já tenho, no meu caso eu já tenho ele aqui separado, você vai pegar esse código que está aqui, vai colar aí, ele está aí embaixo na descrição, você vai pegar aqui, você vai salvar, salvar como, e na hora de você colocar o nome, você vai digitar o seguinte nome aqui ó, fotos-windows.reg. Você vai selecionar, vou botar no local mais prático aqui ó, salvar na área de trabalho. Lembrando de colocar esse ponto reg no final aqui ó. E aí você vai, da mesma forma que você está vendo escrito aqui, você vai colocar lá. Aí você vem aqui, salva ele como registro, clica duas vezes aqui, sim, você vai concordar sim, e agora você pode vir aqui na imagem que você quer, selecione qualquer imagem que tiver no seu computador, você vem aqui em propriedades, alterar, clica aqui em alterar, você vai descer até encontrar ele aqui ó. Quando você encontra ele aqui na lista, você vai encontrar ele por aqui, vai ser esse aqui ó, o visualizador de fotos do windows. Você dá dois cliques em cima, aplica, ok, e pronto, você tem o seu visualizador de imagens do windows 7. Se você quiser voltar para o padrão, é simples, não tem erro, você vai vir novamente aqui ó, propriedades, alterar, e aí você pode voltar para o seu visualizador clássico. Nada lhe impede, isso não vai modificar seu computador, não vai danificar seu PC, você não precisa baixar nenhum programa adicional para isso, então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, fica atento aí para mais vídeos. E temos diversos vídeos aí falando sobre informação, tecnologia, tutoriais, dicas, é isso aí. Cara, até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho